Item 15, processo 42.500, 476.2012, 41. Recurso administrativo interposto por Fornas Centrais Elétricas em face do AI-1010 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da prestação de serviços na subcitação Grajaú. Diretor Renato, doutor Ana, interpidão. Mediante o alto da infração 1.010, que foi lavado em 24 de junho de 2014, a SFE aplicou multa a Fornas, no valor de 1.129.000 reais. A penalidade foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas à precariedade da manutenção da subcitação Grajaú. Por sinal, hoje na pauta tinham diversos processos relativos a falhas em instalações de transmissão. E ambas essas infrações foram tipificadas no artigo 6º, do inciso 14º, da resolução 63. E o quadro 1, então, apresenta o resumo da penalidade. Tem a N2 e a N3, uma de R$ 677.451. E, inconformada, Fornas, protocolo recurso administrativo contra o alto de infração. Esse processo foi sorteado para mim, mediante sorteio público, no dia 25 de agosto de 2014. Iniciei a Procuradoria Federal da N1 a se manifestar. E essa o fez pelo parecer 471 de 14 de novembro de 2014. É o relatório. Procuradoria. Como já citado pelo relator, a Procuradoria analisou o caso para o melhor do parecer 471 de 2014. Os argumentos de Fornas, basicamente, repetem argumentos que são reiteradamente feitos pela empresa, já foram analisados em outros oportunidades pela NEO. Então, sendo assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desenvolvimento do recurso. Quanto a análise de tempestividade, foram preenchidos os requisitos formais, daí o recurso deve ser reconhecido. E quanto ao mérito, a não conformidade N2, então, na subestação Grajaú, originou-se da constatação de que essa subestação não dispunha de unidades de reserva para os quatro bancos de transformadores de 538.3.8 volts. E 600 MVA, cada, ou seja, o TR52, TR54, 56 e 58. E no recurso administrativo, Fornas não negou a infração, mas informou que já disponibilizaram as duas unidades de reserva para o banco de transformadores citados, que efetuaram a recomposição da fase C do TR56 e também que realizaram a substituição das unidades do TR58. A recorrente argumentou que os atrasos na correção das falhas detectadas nos transformadores não teriam sido ocasionados por culpa, mas sim por frustração de processo licitatório. Como ente integrante da administração pública, ela está obrigada a observar, então, os ditames da Lei 8666. E considera-se que, constantemente a manifestação da Procuradoria, no parecer 471, ora também utilizados como razão de decidir, as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração apontada no alto. Com efeito, a correção das irregularidades não elide em infração. E acresce ainda que a eventual necessidade de observância à Lei de Licitações não se presta a afastar ou justificar o atraso. E no que diz respeito à N3, observa-se que essa decorreu da identificação de várias irregularidades no processo de manutenção da substituição grajaú, tais como o não atendimento à periodicidade semestral para os ensaios do fluodutos nos bancos de transformadores, o TR52, o TR54, o TR56 e também o TR58. E que os vazamentos de óleo na coluna capacitiva dos TPCs, do barramento blindado de 500KV, os ventiladores dos transformadores inoperantes, as anormalidades referentes à iluminação do painel de comando blindado de 108KV, as anormalidades na cadeia de isoladores dos barramentos de conexão blindado de 108KV, dentre outros pontos. A recorrente negou a não conformidade, argumentou que vazamento de óleo não poderiam ser considerados como fatores de prognóstico, pois ocorriam em qualquer tempo, independente de caracterizarem ou não a anomalia, e sustentou que as demais irregularidades identificadas pela fiscalização seriam anormalidades de baixa criticidade para o sistema interligado nacional, e que todas estariam sendo monitoradas para correção em momento adequado. No juízo de reconsideração, a fiscalização do anel sustentou que a simples existência de vazamento de óleo já era suficiente para se ocasionar falhas nos equipamentos, confirmou a extrapolação dos prazos dos ensaios periódicos e reiterou as anomalias identificadas pela equipe de fiscalização. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, buscou apenas minimizar as suas consequências e, dessa maneira, considera-se suficientemente caracterizada a não conformidade e razão pela qual deve ser mantida. E no que diz respeito à dosimetria adotada, entende-se que os critérios utilizados pela fiscalização, então, observou a isonomia, a proporcionalidade e razoabilidade, não havendo necessidade de reparo. E destaca-se que a diretoria ecologiada consolidou o entendimento que não havia óbvio-se a adoção do faturamento total da concessionária, com base no cálculo da penalidade, desde que, na hipótese de previsão contratual expressa, então, a multa por infração cometida respeitasse o limite de 2%. Registra-se que esse entendimento foi refletido no primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 62, assinado em 4 de dezembro de 2012, em razão da renovação dos contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica. Aqui a gente extrai a cláusula. Acresce-se que os valores das multas, então, correspondem para a não conformidade N2 e para N3 percentuais muito inferior ao limite de 2%. Assim, senhores diretores, a gente conhece do recurso interposto por fundas e no mérito nega-lhe provimento. E mantém a multa aplicada pela fiscalização. É o voto. Em discussão, em votação. Também voto com o relator. Proclamo que a diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por fundas e no mérito nega-lhe provimento para manter na íntegra a multa aplicada no valor de R$ 1.129.274. Próximo dia.